Como aqui no canal Fernando do Tutorestec, eu falo muito sobre smartwatches e principalmente a linha de smartwatch EVO. Tem muita gente que sempre me pergunta, Fernando, quais são os melhores EVOs para se comprar agora em 2020? Quais são os melhores EVOs para que eu possa investir o dinheiro, enfim, que tenha um bom custo-benefício e acima de tudo também entregue uma boa qualidade na sua estética no geral? Eu vim fazer esse vídeo exatamente para poder te ajudar. Então se você quiser saber disso ou se conhece alguém também que quer saber sobre essa informação, compartilhe esse vídeo, mas fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. É logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Fernando Tutorestec, seu canal de tecnologia. Eu já quero te convidar. Se você não está inscrito aqui no canal Fernando Tutorestec, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita se você quiser comprar smartwatches de qualidade que vai para você direto do fabricante. Vai na descrição do vídeo, tem o nosso parceiro aqui do canal, ILOVEKESTORE. Usa o cupom FTECH que você vai ajudar o canal e acima de tudo também vai ganhar um bom desconto. Parceiro de confiança. Hoje nesse vídeo eu vim trazer para você três smartwatches que são os melhores, na minha opinião aqui, como usuário também acima de tudo, né? Minha opinião aqui do canal Fernando Tutorestec, quais são os melhores smartwatches, os três, da linha Ivo, que é bom para comprar agora em 2020 e que eu também já investi o meu dinheiro neles. Por exemplo, eu vou começar com o primeiro aqui da linha, que é o smartwatch Ivo 12 Pro. Está aqui, olha. Vou levar para você ver. Smartwatch Ivo 12 Pro, na minha opinião, apesar de já ter sido lançado há algum tempo, todo mundo conhece o smartwatch Ivo 12 Pro. Ele é o que mais se parece com o Apple Watch. Se eu falo na sua estética, já cansei de falar isso aqui nos vídeos do canal, nas lives. Não preciso detalhar isso aqui agora, mas assim, é o melhor smartwatch que tem para se comprar no momento, um dos melhores, né? Que tem para se comprar no momento da linha Ivo. Parece muito com o Apple Watch. Claro que ele não é um Apple Watch. A gente sempre fala aqui no canal, Ivo não é um Apple Watch, mas assim, ele tem algumas funções, sim, que vão te ajudar bastante. Eu costumo sempre orientar, se você vai comprar um smartwatch Ivo, fique sempre atento ali no que ele pode te oferecer, para que você não possa ficar frustrado. Se você quer saber se o smartwatch Ivo 12 Pro é um bom smartwatch, para se comprar em 2020, é um bom smartwatch, sim. Ele é o primeiro da minha lista. E em segundo lugar, quem fica na minha lista é o smartwatch Ivo New 26, um smartwatch que foi lançado recentemente pela linha Ivo, mas ele já vem se destacando muito aí com a sua performance, com o seu estilo, com a sua tela também, que a fabricante disse que é uma tela infinita, naquele padrão de bordas mais finas. O smartwatch Ivo New 26, por exemplo, ele ganha até mesmo do smartwatch Ivo 12 Pro, desse smartwatch aqui, isso eu falo no tamanho de tela. O smartwatch Ivo 12 Pro tem uma tela um pouquinho quadradinha aqui na parte que a gente utiliza para ver as informações. Já o smartwatch Ivo New 26, ele vai parecendo mais um pouco ali, sim, com o Apple Watch, porque as bordas dele são mais um pouco mais estreitas, né? Posso dizer assim para você. Então, smartwatch Ivo New 26 fica na minha opinião, se você quiser essa dica, pega agora, viu? Fica na minha opinião, depois do smartwatch Ivo 12 Pro. Você pode estar comprando o smartwatch Ivo New 26. Efetor recebe ligações, tem o vídeo aqui no canal dele, viu? Recebe notificações. Ele também tem uma ótima qualidade de tela, um menu muito bonito e, acima de tudo, um smartwatch que é a prova d'água. Então, smartwatch Ivo New 26, ele fica na minha segunda opção aí como o melhor Ivo para se comprar no momento. E a gente fecha a lista para você. Isso, minha opinião aqui do canal, Fernando Tutoré Sec. Smartwatch Ivo K8 ou K8 Max. Por quê? Smartwatch Ivo K8 é um smartwatch muito bom. Tem as mesmas características e mais um pouquinho aí do que o smartwatch Ivo 12 Pro tem, mas ele já foge um pouco, se eu falo no tamanho. Ele é 47 milímetros. Ele já fica, talvez, um pouco grande para algumas pessoas só, mas para outras pessoas que têm um pulso aí mais grosso um pouco, isso não vai ter problema nenhum. Smartwatch Ivo K8 Max, ele é apenas resistente à água, mas tem inúmeras opções de atividades, ele tem um menu ali que interage com o botão, você mexe o botão, o menu interage, um smartwatch muito bom. E uma coisa bem legal no smartwatch Ivo K8 é que as pulseiras ali de 44 milímetros do Ivo 12 Pro, do Apple Watch, também vão servir sem problema nenhum. Claro, ali no smartwatch Ivo K8, também ele efetua, recebe chamadas. É um ótimo smartwatch sim, também está na mesma faixa de preço aí também do smartwatch Ivo 12 Pro. Enfim, gente, esse vídeo não precisou ficar fazendo review de smartwatch, falando as funções, porque eu tenho inúmeros vídeos deles aqui no canal, pode se ligar no card que eu vou deixar aí em cima para você dar uma checada, mas se você queria saber qual seria a minha opinião realmente, quais são os melhores smartwatches da linha Ivo para se comprar, lembrando, sem menosprezar, os outros smartwatches da linha Ivo, porque também, claro, tem as suas funcionalidades, tem as suas particularidades, tá? Apenas eu destaquei quais são os três aí que, na minha opinião, são mais top, que mais valem a pena. Lembrando que entre esses três, Ivo 12 Pro, Ivo K8 Max ou K8, smartwatch Ivo Neo 26, é o smartwatch que está mais barato, viu? Smartwatch Ivo Neo 26 está por um preço sensacional, eu ainda recomendo muito você comprar ele, principalmente pela questão do preço, também as funcionalidades ali que ele entrega. Mas é claro, fique super à vontade, você pode decidir entre esses três que você não vai se arrepender, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal, lembrando, se você quiser ver as diferenças entre um e outro desses smartwatches que eu mencionei, card é em cima para você, tá bom? A gente se vê na próxima, um abraço, tchau!